Vamos lá, galerinha, para mais uma aula de matemática. Na sexta-feira, a tia Adri deixou um para-casa para vocês. Vamos fazer a confissão? O para-casa era o seguinte, resolva as multiplicações. Então, tinham cinco continhas aí de multiplicação para resolver. Vamos corrigir? Letra A, 32 vezes 3. Vamos lá? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Resposta, 96. Se você aceitou, deu certinho. Letra B, 25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Fica o zero e sobe o 2. 4 vezes 2, 8. Com mais 2, 10. Resposta, 100. Letra C. 510 vezes 5. 5 vezes 0, 0. Sabemos que qualquer número vezes 0 vai ser sempre 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. Resposta, 2550. Letra D. Letra D, 123 vezes 6. 6 vezes 3, 18. Fica o 8 e sobe o 1. 6 vezes 2, 12. Com mais um, 13. Fica o 3 e sobe o 1. 6 vezes 1, 6. Com mais um, 7. Resposta, 738. E a última continha, letra E. 705 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Fica 5 e sobe o 3. 7 vezes 0 é 0. Mais 3, 3. 7 vezes 7, 49. Resposta, 4935. E aí, conseguiram acertar todas? Bem fácil, né, galerinha? Lembrando, novamente, de estudar as tabuadas, ok? Vamos lá, então, galerinha, para a nossa atividade do dia. Pegando a pochila na página 194. E a unidade 2. Construir e analisar gráficos. Bom, galerinha, vocês já viram, já trabalharam bastante com atividades desse tipo. De analisar e também construir gráficos. Olha lá. Na primeira semana de aula, os amigos da classe de Amanda conversaram sobre o que fizeram durante as férias. Eles fizeram muitas atividades de lazer com a família, com os amigos e também sozinhos. Veja alguns exemplos delas. Jogar bola, andar de bicicleta e ler um livro. Olha uma perguntinha. E você, o que fez nas férias? Bom, galerinha, nós ficamos, né, o ano passado, a maior parte do tempo em casa. E ainda tem, né, crianças que estão assistindo aí as aulinhas online, em casa. Tudo isso devido à pandemia que ainda estamos vivendo. Mas nós tivemos férias. E aí, o que você fez nas férias? Você jogou bola? Você andou de bicicleta? Você leu um livro? E aí, o que você fez, hein? Bom, galerinha, antes de irmos para as atividades, a Tia Adri vai mostrar para vocês alguns exemplos aí de gráfico que nós temos. Nós temos o gráfico pizza. Olha só o formato dele. Lembra uma pizza, não é mesmo? Temos também o gráfico de colunas, o gráfico de linhas e o gráfico de barras. Então, durante as nossas aulas de matemática, nós iremos encontrar alguns desses gráficos aí em nossas atividades. Ok? Vamos lá, então? Na página 195, nós temos a atividade de número 1. Aproveitando a conversa da turma sobre o que cada um fez nas férias, o professor resolveu fazer uma votação com os alunos das turmas A e B, para saber quais são as atividades de lazer de que eles mais gostam. Então, o resultado ficou assim, né? Olha lá. Preferências das classes por atividades de lazer. Então, o quarto ano A e o quarto ano B, certo? A cor laranja representa jogar bola, a cor amarela ler livros e o verde andar de bicicleta. Então, na turma A, olha só, 15 pessoas, 15 crianças, disseram aí que jogaram bola nas férias. 5 crianças leram livros e 12 andaram de bicicleta. Já na turma B, 8 crianças jogaram bola, 11 leram livros e 13 andaram de bicicleta. Então, olha só, com a orientação do seu professor, escreva a conclusão obtida após a análise desse gráfico. Então, ao analisarmos o gráfico, o que nós podemos ver? Primeiro, né? Que assim, esse gráfico foi de preferência da turminha I sobre as atividades de lazer, certo? Entre a turminha do quarto ano A e do quarto ano B. Outra coisa que nós podemos analisar também é que no quarto ano A, o mais votado aí foi jogar bola e o menos foi ler livros. Já no quarto B, o mais votado foi andar de bicicleta e o menos jogar bola. Então, são essas informações que nós vamos colocar aí na nossa resposta. Vamos lá? Então, vai ficar assim. O gráfico apresenta a votação de duas turmas, quarto ano A e B, referente à preferência da turma por atividade de lazer. A situação mais votada no quarto ano A foi jogar bola e a menos votada foi ler livros. Já no quarto B, a mais votada foi andar de bicicleta e a menos foi jogar bola, ok? Copie a resposta, capriche na letra. Show de bola, hein, galerinha? Vamos para a atividade número 2? No terceiro ano, você aprendeu a interpretar um gráfico de barras simples e também o de barras múltiplas, virando a página 196. Veja um exemplo do gráfico de barras múltiplas. Então, nós temos aí, certo? Livros lidos pelos alunos do quarto ano por tema, primeiro trimestre do ano. Então, olha só, galerinha. Nós temos janeiro, fevereiro e março, que são os meses. Os três primeiros meses aí do ano, certo? O trimestre, três meses. Do lado aqui, nós temos uma legenda, a cor verde, né, foi livro de mistério, a cor rosa de aventura. E aqui embaixo, esses números representam aí a quantidade de livros, certo? De livros lidos, ok? Então, olha só, como nós podemos analisar esse gráfico? Em janeiro, nós temos aqui, certo? Olha só, dez livros lidos de aventura e de mistério, dois. Em fevereiro, nós temos quinze livros lidos de aventura e seis de mistério. Em março, nós temos cinco de aventura e dez de mistério, ok? Bom, vamos para a nossa atividade número um. O professor dividirá a classe em dois grupos e depois fará uma votação para saber a preferência de cada aluno de sua turma sobre as atividades de lazer que estão na tabela a seguir. Preencha de acordo com as respostas dos colegas. Então, galerinha, nesse momento, vai ser um pouco difícil a Tia Adri fazer uma votação, não é mesmo? Mas a Tia Adri vai colocar algumas informações aqui e vocês irão copiar, ok? Vamos lá? Então, o nome dos grupos a Tia Adri separou assim, meninas e meninos, ok? Já na votação, então, jogar bola, as meninas tiveram aí três votos. Andar de bicicleta, oito. Ler livros, cinco. Já os meninos, jogar bola, oito. Andar de bicicleta, cinco. E ler livros, três. Ok? Então, copia aí na sua tabelinha, exatamente igual a Tia Adri. Vamos para o número dois. Com o resultado obtido no item anterior, construa um gráfico de barras múltiplas. Não se esqueça do título. Então, nós vimos o exemplo lá em cima, né? De um gráfico de barras múltiplas. Então, nós vamos construir o nosso, certo? Primeiro, nós vamos colocar um título. Preferência de atividade de lazer nas férias. Feito isso, nós vamos colocar a legenda. Jogar bola. Andar de bicicleta. A Tia Adri colocou bicicleta aqui, mas você pode colocar andar de bicicleta. E ler livros, certo? Muito bem. Feito isso, nós vamos colocar informações aqui do ladinho também, olha só. Na vertical do meu gráfico. Meninas e meninos. Na horizontal, também, olha lá. Número de votos, certo? Muito bem. Feito isso, então, nós vamos pintar essa nossa legenda, certo? Então, a Tia Adri vai colocar aqui, ó. De amarelo, jogar bola. Bicicleta, a Tia Adri vai usar azul. E ler livros, a Tia Adri vai usar vermelho. Ok? Muito bem. Separamos as cores da legenda, nós vamos pintar o nosso gráfico. A Tia Adri, então, vai começar pelas meninas. Jogar bola. Três votos, certo? Então, olha lá. Um, dois, três. Pinta aí os quadradinhos pra Tia Adri. Já os meninos, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito votos. De amarelo. Bicicleta, agora andar de bicicleta. As meninas, oito votos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já os meninos, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E de vermelho, ler livros. As meninas, cinco votos. Um, dois, três, quatro, cinco. E os meninos, três. Um, dois, três. Ok? Pintem com cuidado os quadradinhos pra não sair pra fora. O nosso gráfico, então, ficou assim. Com os votos das meninas e dos meninos, nós construímos aí o nosso gráfico de barras múltiplas. Ok? Muito bem. Então, como nós trabalhamos aí com os gráficos, analisamos os gráficos e construímos um gráfico. Já daí vai deixar o para-casa pra vocês. Vamos lá? O para-casa é da página 197. Vocês têm aí a atividade número 1. O pluviômetro é um instrumento de metrologia usado para recolher e medir em milímetros a quantidade de chuva durante um determinado tempo em um determinado local. Bom, galerinha, na nossa próxima aula de matemática, nós iremos construir aí um pluviômetro, certo? Vamos ver aí como é que funciona esse pluviômetro. Vamos ver se nós conseguimos pegar um dia de chuva para medirmos a quantidade aí de chuva que nós vamos ter no dia, ok? Bom, então, a atividade de casa pra vocês é observar o gráfico que indica a quantidade de chuva em milímetros da cidade de São Paulo no período de 10 a 29 de janeiro. Então, galerinha, tá bem facinho. É só analisar o gráfico. É só observar e prestar atenção para responder corretamente as perguntas, ok? Também vou deixar pra vocês a página 198. Também é uma outra atividade para analisar o gráfico, certo? A administração de uma academia controla o consumo de água. Observe os valores gastos em reais com o consumo de água no primeiro semestre. Então, galerinha, também é para analisar o gráfico. Prestem bastante atenção nas informações que o gráfico traz para responder corretamente as perguntas, ok? Bom, na próxima aula a Tia Adri vem com a correção das atividades, ok? A Tia Adri vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula! Tia Adri vai ficando por aqui.